Oi, eu sou Luziana e a gente vai continuar com o nosso Português para Concurso. Vamos lá. Então, essa aula, como eu prometi, a gente vai estudar fonemas, mas antes vou esclarecer a questão da gramática, porque é bem rápido. Vamos lá. Então, as classes gramaticais, como eu já tinha dito, são 10 classes gramaticais, sendo 6 variáveis e 4 invariáveis. O que é isso? O que seria variáveis e invariáveis. Variáveis são aquelas classes gramaticais, onde as palavras que fazem parte daquela classe gramatical, pode mudar conforme o gênero que se trata. O que é o gênero? Masculino, feminino. singular, plural é outra variação. Quando pode ir para o plural ou singular. Então, e as invariáveis não sofrem esse processo, masculino, feminino, plural, singular. Então, vamos lá. Então, quais são as variáveis da maior para a menor? O que é maior e menor? Quando você diz assim, maior seria mais quantidade, maior quantidade. Então, vamos falar as palavras que tem mais, as classes gramaticais que tem mais quantidade de palavras e as classes gramaticais que tem menos quantidade de palavras, palavras só para saber. Então, substantivo, como vocês lembram, a classe gramatical, substantivo é a palavra que dá domo aos seres. Então, o substantivo tem mais uma infinidade de palavras. Depois temos verbo, depois adjetivo, que é a palavra que qualifica, né? Depois, pronome, depois numeral e depois artigo. Já as invariáveis são conjunção, preposição, advérbio e interjeição. Agora, vamos para o fonema, como eu tinha prometido, né? A bibliografia que eu usei para estudar os fonemas, para relembrar, para fazer pesquisa foi novíssima gramática ilustrada. Eu não ia fazer propaganda não, mas terminei de fazer. Não precisa ser essa, mas foi a que eu usei. Tem também, de graça na internet tem radames.manosso.nom.br Tem também o Wikipedia e tem outras infinidades, né? Vocês não precisam comprar gramática hoje em dia, porque na internet tem. É só para ocupar espaço na sua casa, não é necessário você comprar gramática. Qualquer professor de português iria dizer a você ao contrário, mas eu não vou iludar ninguém. Cuxo zero, para quem não tem espaço em casa, não tem necessidade. Eu sou professora de português, eu tenho que ter uma gramática em casa, ou duas, ou três, mas vocês não são obrigados a ter isso. Então, vamos lá. Então, fonema não é a mesma coisa que letra. letra é é aquele símbolo que a gente usa escrito, né? Então, letra é um, como a gente diz, um signo escrito. Mas quando você pronuncia, quando você fala, aí você tem um fonema. Então, fonema segundo Sacone, Luiz Antônio Sacone, fonema é, então, a menor unidade fônica distintiva da palavra. É a menor, porque não há outro elemento que possa ser dividido além dele. E distintiva, porque a simples mudança de um fonema faz surgir outra palavra. Exemplo Então, uma palavra, uma letra só, um fonema só, mudou a palavra. Filha Filho Então, eu acho que até aqui deu para entender, né? Vamos lá. O fonema vem representado Quando a gente representa o fonema escrevendo ele Não é como a gente representa a palavra O fonema vem entre barras oblíquas Aquela Aquela barra Virada para o lado Direito É porque O vídeo está saindo Diferente do meu Mas para o lado direito Então Vamos lá E sempre que E sempre que virmos Saberemos que se trata da descrição do som Ou descrição fonética Ou seja A pronúncia E não a escrita Quando você vê uma coisa entre barras oblíquas Você vai ver Que é a pronúncia E não a escrita Daquela palavra Tanto no português brasileiro É bom que se lembre disso Tanto no português brasileiro Quanto no português europeu Existe agora 26 letras no alfabeto Sendo 5 vogais E 21 Consoantes Pois A partir de 2016 Vai ser obrigatório K-W-Y Vai fazer parte Faz parte agora Do Da língua portuguesa Através do novo acordo Ortográfico Que Vai entrar em vigor Realmente Em 2016 Muita gente está dizendo Que não Acho que é inevitável Já Falando de fonemas Essas mesmas vogais Que você tem Quando você coloca Ela em conjunto Com outras Outras letras Outras consoantes Você muda O som Então Na língua portuguesa Do Brasil Temos 36 fonemas Sendo que 13 são vogais Fonemas vocálicos Dois e nove Consonantais Ou consoantes E duas semivogais No Brasil No Brasil No Portugal É outra coisa Mas o que interessa Mas o que interessa Para a gente Agora É o português Brasileiro Porque é o que a gente Vai estudar em concurso O que é uma semivogal Por que eu abordei esse assunto Agora Porque se você não souber O que é semivogal O que é vogal Não é para as simples Mas na hora que você For trabalhar de tongo Tritongo Iato Você não vai saber O que é vogal O que é semivogal E vai naquela história De professor antigo Que o som mais alto É Vitongo Aí vai fazer Como eu era pequeno Tapa o nariz Para descobrir Bem Vogais São fonemas Que resultam Da livre passagem Da corrente de ar Que vem dos pulmões Para a boca Ou para as fossas nasais Falando nisso Eu vou fazer uma cirurgia De fossas nasais Vai ter Porque eu estou com cisto De retenção Só sei que eu faço um vídeo Sobre isso Então Por exemplo A E I O U Então é livre a passagem Consoantes Por sua vez São fonemas Que resultam Da interferência De um ou mais Órgãos Da boca Na passagem De ar Então para você Formar uma Consoante Você precisa Bloquear A passagem De alguma forma Por exemplo Para você fazer o V V A gente faz até Fricativa Né Então para fazer o V Você vai V V F Também é F Então são as duas parecidas V E F V F Então são constantes E lá estão bloqueando A passagem Já M N Já mudou Para o local Então O som Vamos adiante As semivogais São só duas Por quê? É Representada como O Y Uma Que é por exemplo Mãe Pai Esse I Aí Mãe Pai Esse som Parece Um I Mas não é um I É representado como O Y Já o Mão Pau Então esse U Aí final Que é representado como W Entre barras O som dele Né É Lê U Representada Principalmente pelas letras O U Escrita Na escrita É representado por O E U Mas A pronúncia É como se fosse Um W Já Esse que é representado Por Y Mãe Pai Ela Ele é representado Pelas letras E E Então são semivogais Aí a pergunta é As vogais I É I Ó Que o povo do Sul ia dizer E E E Ó Devem ser Devem ser sempre lidas com somo aberto Né Então por exemplo Mãe Pão Pão Dedo Mel Boba Ok As representadas por Vogais Bala Mel Pé Cebola Vi Cilada Dor Dó Dó Nu Samba Anã Estão notando que é Um Um Lenda Lembra Vinco Limpo Bomba Onda Põe Mundo Tumba Então a gente tem É Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze Foram representadas aqui Mas tem Dezenove É Consoantes E Treze Vogais Né Incluindo E as duas semivogais Que eu falei agora As consonantes Os sons Consonantais Vocês já sabem Né E o nosso H Não tem Não adianta Não precisa estar dizendo isso Mas é bom Pra quem esquece Né Nosso H Não tem som Nenhum Né Só se ele fizer União Com o C Com o S Com o L Por exemplo Chá Filho Então você tem Mas se ele não tiver Essa Essa ajuda Ele não tem som O H Não tem som Ok Então espero que vocês tenham entendido Alguma coisa Eu poderia ter Apresentado aqui Algumas palavras Eu vou tentar Apresentar Eu acho que eu vou tentar Mas Eu acho que o vídeo Ia ficar muito comprido E É só pra vocês entenderem O que é fonema O que é O que é Semivogais Né Porque a gente vai precisar De semivogais Quando chegar Na Silabas Tônicas E aí Acentuação E assim por diante Ok Então obrigada Mais uma vez Beijo Fiquemos com Deus Até a próxima Tchau